Bem vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Olhe-se no espelho e veja o valor que você tem Valorize-se Ninguém vai valorizar você se antes você não se valorizar primeiro Quem sabe Deus tenha trazido você aqui hoje Só pra isso Lembrar o valor que você tem Deus ama você Deus quer que você recorde o valor que você tem Que você saia da indigência emocional Que você volte a se amar Ninguém será capaz de amar você Se você não se amar primeiro Não é sem motivo minha gente Que quando Deus entra na nossa vida A primeira coisa que Ele faz é restituir o amor próprio Sem amor próprio nós não somos capazes de amar ninguém Se alguém desprezou o que você é Se alguém desprezou quem você é Esqueça Porque hoje Deus trouxe você aqui Para que você pudesse lembrar o valor que você tem Por isso que você tem Por isso que conversão O primeiro movimento da conversão É a retomada do amor próprio Eu só posso saber que estou em processo de conversão Se eu voltei a me amar Somente depois eu consigo amar Somente depois eu consigo honrar o amor de Deus na minha vida É o amor próprio que me salva É o amor próprio que me prepara para todas as mudanças que a vida precisa realizar em mim Por meio do Espírito Santo Quem se ama está com amor próprio em dia Está na presença do Senhor E o diabo não pode fazer nada O diabo fica olhando para a gente assim de cima E fica pensando Deixa eu ver ali quem não se ama Deixa eu fazer uma propostinha Porque a proposta do diabo é sempre ruim Pode observar Nunca é um resultado bom depois Não é sempre um amargo depois Por isso somente quando nós estamos com o amor próprio fragilizado É que o diabo faz a sua festa na nossa vida Estar na presença do Senhor É antes de qualquer coisa Viver a dose do amor próprio necessária para vencer as batalhas Quando você está com o amor próprio em dia Você não tem medo da vida Você enfrenta Porque você sabe o poder que você tem E o poder que você tem não é seu Foi Deus quem te concedeu É o Espírito Santo em você É o Espírito Santo que move o seu coração Para que ele tenha capacidade de amar, de perdoar, de se arrepender Estar na presença do Senhor É estar em constante estado de prontidão Minha gente Não viva de outro jeito Para você não ser um alvo fácil do inimigo do Senhor Viva em constante estado de presença no Senhor Porque a vida cristã É viver na certeza da vitória Proclamar diariamente a vitória de Cristo sobre a sua vida Sobre os seus sentimentos Sobre as suas escolhas Isso é conversão, minha gente Às vezes a gente quer complicar tanto para dizer o que é conversão Conversão é você no dia a dia escolher Aquilo que fortalece a sua vida espiritual Há tantas coisas tentando nos destruir Mas nós temos acesso ao que é melhor O Espírito Santo está em mim Está em você E nos ajuda a distinguir aquilo que a vida está nos oferecendo Contribuirá para o seu crescimento espiritual Então seja bem-vindo Não contribuirá A porta da casa é a serventia Não é isso? A porta da rua é a serventia da casa Você precisa Diariamente prestar atenção naquilo que você está escolhendo alimentar O que você escolhe alimentar emocionalmente e espiritualmente é tudo igual Quando nós falamos nas nossas emoções Nós estamos falando também nas dimensões do Espírito Aquilo que você escolhe alimentar É o que vai se transformar em você É aquilo que vai contribuir para que você seja Se eu escolho alimentar ódio Não vou muito longe Porque o ódio enfraquece quem sente Se eu escolho alimentar raiva Não vou muito adiante A raiva enfraquece O rancor enfraquece Se eu escolho alimentar o perdão Eu me fortaleço Porque às vezes a gente faz, né? Acha fácil dizer Tudo posso naquele que me fortalece Tem um dever de casa Deus já nos deu o dom Já nos deu a força Já nos deu tudo o que nós precisamos para viver bem Agora o que nós precisamos fazer É escolher o que potencializa o poder de Deus em nós É jogar fora os sentimentos que não contribuem para a sua evolução Isso muda tudo Modifica as pessoas que você escolhe trazer para a sua vida Sim, porque uma coisa que nos drena emocionalmente E nos drena espiritualmente São as pessoas erradas ao nosso lado Porque você é a pessoa certa Deus não errou com você Por mais que você tenha pecado na vida Você não é a pessoa errada Você é a pessoa certa Mas às vezes a gente precisa admitir que a gente é a pessoa certa No lugar errado Com as pessoas erradas E aí a gente cava as nossas destruições É só você prestar atenção em quem você tem por perto Elas retiram o que você tem de melhor Ou não Elas ajudam você a nutrir os bons sentimentos Ou não Às vezes a gente aprende a depender do outro E a gente nunca vai se tornar autônomo Acontece Às vezes a gente se acostuma com a miséria que tem Às vezes a gente se adapta a relacionamentos abusivos Porque a gente acha que a gente só merece isso Aquele amor machucado Que o outro nos entrega com tantas ofensas Com tantas agressões Às vezes a gente se adapta Às vezes a gente se adapta À miséria que o outro está nos dando À que o outro está nos submetendo Este é o grande poder Que o inimigo tem De nos fazer acostumar com aquilo que há de pior na vida Isso acontece com a gente, com pessoas Ana Beatriz Barbosa, a grande psiquiatra, escritora Um dia ela me disse Padre, aqui no meu consultório Às vezes é mais fácil retirar uma pessoa da cocaína Do que retirar uma pessoa de um relacionamento abusivo Porque a gente fica dependente das pessoas que nos fazem mal É impressionante Por quê? Porque é tóxico Porque o nosso amor próprio já foi embora E quando o outro percebe que nós já não temos mais amor próprio Ele nos oferece o que ele bem entende E ele sabe que aquela miséria que ele está nos dando Afetiva, emocional Vai nos bastar Porque às vezes a gente se acostuma com o ruim que o outro está nos oferecendo A gente se acostuma Às vezes o outro está nos oferecendo um lixo emocional E a gente acha que aquilo é bom Não é não? Lixo emocional Não deve ser guardado no seu coração Porque você é um território precioso aos olhos do Senhor Sagrado Qualquer pessoa que quiser participar da sua vida Terá que ser entrando pela porta da frente do seu coração Retirando as sandálias dos pés Porque o seu território é santo Sagrado Ninguém tem o direito de profanar O sagrado que está em você Ninguém Ah, é aquele namoradinho Não Ele não tem o direito de profanar O território sagrado que você é Conversão é você ter coragem de reconhecer As pessoas que precisam sair da sua vida Aí, mas aí você vai me dizer Mas padre, Jesus não mandou amar todo mundo? Mandou Mas não mandou você levar para dentro de casa Tampouco mandou você levar para a sua vida Amar e ter respeito é uma coisa Posicionar o outro na sua vida é outra coisa muito diferente E às vezes tudo que você precisa é retomar o amor próprio E ter coragem de expulsar da sua vida quem não tem amor e respeito por você É É isso Honestamente reconheça o que que traz vida e o que que não traz vida na sua vida E tenha coragem de tirar Às vezes nós estamos dentro de relacionamentos tóxicos Abusivos Sejam relacionamentos sentimentais Ou sejam relacionamentos de amizades É, às vezes aquela pessoa que está do seu lado Está sendo uma péssima influência Para você chegar ao melhor que Deus quer de você Eu sempre digo isso, minha gente Nós não temos como medir a conversão Eu não sei Não posso dizer que eu sou mais cristão que você Tampouco posso dizer que você é mais cristão do que eu Mas uma coisa é certa Se você quiser saber se o seu cristianismo já deu certo na sua vida É só você prestar atenção se você tem bons amigos Porque uma amizade É um amor que a gente escolhe viver É diferente de ser irmão De ser pai Não é verdade? De ser filho Eu não tenho como escolher Eu tenho que amar minha mãe Eu não tive como escolher Eu tive que amar meu pai Tenho que amar meus irmãos Agora, quando eu tenho um amigo Eu não escolhi amar Eu olhei e falei assim Quero você na minha vida E quando eu sou escolhido por alguém também É um presente que Deus me dá É um sinal de que meu evangelho está dando certo Então, se o nosso evangelho nos rodeou de pessoas que nos amam E que querem para nós pelo menos um pouquinho do que Deus quer Deu certo o nosso cristianismo Porque não há nada mais precioso nesta vida do que a gente amar e ser amado Tudo mais o dinheiro compra Mas o amor não pode comprar a fidelidade Ou melhor, o dinheiro não pode comprar a fidelidade O amor só é um resultado não do dinheiro Mas da conquista e daquilo que os dias nos dão Amém? Então, se você hoje tem relações Que estão prejudicando o seu crescimento Faça como Jesus corta Lembra daquele evangelho que ele fala para cortar o braço? Deus me livre Não, se você for cortar o que te faz pecar Não sobra nem a cabeça Jesus está fazendo uma metáfora Para a gente entender Que nós precisamos ser radicais Se me retira de Deus Não pode ficar na minha vida É Aí você vai dizer Padre, mas e o amor cristão Que ele também recomendou? Ele mandou amar os inimigos Ele não mandou levar para dentro de casa É diferente Eu tenho amor e respeito pelos meus inimigos Nunca vou falar mal deles Nunca serei alguém que fará fofoca das pessoas que eu não gosto Se precisarem de mim Sou capaz de me oferecer para ajudar Mas não trago para a intimidade da minha vida Porque na intimidade do seu coração Só pode estar Aquele que reconheceu a sua sacralidade Retirou as sandálias dos pés Porque o seu coração é um território santo É assim que a gente pode dizer Tudo posso naquele que me fortalece Quando nós começamos a fazer escolhas que nos fortalecem Se eu estou escolhendo aquilo que me enfraquece A profecia de Paulo nunca vai se concretizar em mim E eu desejo Do fundo do meu coração Que você viva profeticamente os poderes de Cristo em você Para que você possa dizer também Tudo posso Tudo posso E o diabo tem ódio de quem se respeita O diabo faz festa na vida de quem não se ama Por isso que viver na presença do Senhor É viver em constante estado de produção de amor E não tem como produzir os dois ao mesmo tempo Não adianta você falar assim Eu amo mas também odeio Não No momento que você está odiando Você é incapaz de amar qualquer pessoa Porque a psicologia já nos ensinou É no mesmo lugar Que nós produzimos o amor Que nós também produzimos o ódio Então eu quero sempre escolher Produzir amor Respeito pelo outro Amor por mim Amor a Deus Amor que promove a vida Isso é viver em estado de presença Que é quando você passa a entender Que Deus não está fora de você Deus é a força linda que habita o seu coração Aí você pode dizer para mim assim Não, mas Deus está mais em você do que em mim Não É a mesma medida Quando eu sou um homem que odeia Quando eu sou um homem que faz fofoca Quando eu sou um homem que faz intriga Quando eu sou um homem que semei o ódio Eu estou deixando de manifestar a presença de Deus na minha vida Ele não vai embora por causa disso Não tem nenhum pecado nesta vida Que vai fazer Deus fazer as malas e ir embora do seu coração O que vai acontecer É que pecados Vão fazendo ele ficar cada vez mais escondido Porque o pecado tem uma força enorme De tomar as nossas feições De assumir o controle da nossa vida A única maneira de vencer o pecado Como? Dizendo não a ele agora Por hoje Não Agora não Quando o diabo abanar o rabo na sua direção Se olha bem na cara do infeliz e fala Agora não Não venha Porque aqui Neste território Quem manda É Deus Então quando o Senhor Está manifestado em você As suas tempestades vão ser acalmadas E o mais bonito minha gente Você nem vai precisar pedir a Deus nada Eu tenho sabe Pensado muito nisso Eu acho que o resultado da evolução espiritual O nosso cristianismo vai amadurecendo Justamente para a gente ser Aquele cristão que não pede Nada a Deus É difícil, né? Porque as vezes a nossa oração é só pedir Pede, 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 pede E as vezes o que a gente está pedindo É o que a gente quer E nem sempre o que a gente quer É o que a gente precisa Por isso que a oração mais honesta É a da entrega A gente até fala Senhor O Senhor sabe o que eu quero Mas eu também entrego nas suas mãos Para que o Senhor me dê Aquilo que eu realmente preciso E talvez não saiba pedir hoje É, lembra aquele namoradinho Que você quase morreu de chorar Quando terminou na juventude Um tempo depois você encontrou aquilo E você pensou Misericórdia Não foi uma perda Foi um livramento É assim a vida As vezes aquela porta Que você sabe que Deus fechou hoje Que você espiniou Ficou chateada Era uma forma que Deus tinha De proteger você Porque aquela porta Levaria os seus passos Aquilo que você tem de pior E que se manifesta mesmo Se a gente der oportunidade Nós somos capazes De crimes terríveis Desde que a gente se estimule Para isso Mas você também é capaz De fazer milagres Se você se estimular Para isso Estou inventando não Pois Jesus Quem disse lá no final Do evangelho de Mateus Prestem atenção Naquilo que eu fiz E vocês serão capazes De fazer coisas ainda maiores Curarão os doentes Expulsarão os demônios Você já curou um doente? Já Porque doença Não é só aquilo Que se manifesta no corpo As vezes a doença Que você curou É a doença do espírito Quando você disse Uma palavra amorosa A alguém Quando você deu Um conselho Quando você preencheu Aquele coração Que estava desesperançoso Com esperança Você curou um doente E as vezes Muitas doenças Do corpo Estão ligadas aqui A maneira como nós pensamos Corrigir a maneira Como nós pensamos É uma forma Que a gente tem De corrigir as doenças Do corpo Corrige as doenças Do seu pensamento E você vai ver Como o seu corpo Vai ficar mais saudável Por isso que Jesus disse Que a gente tem O poder de curar As doenças Mentaliza Usa o poder De Deus Que está em você Expulse As suas enfermidades Quando você permitir Que a tristeza Está batendo na porta Expulse Aquela tristeza E é assim Que a gente vai Na certeza Da vitória Porque Jesus Já proclamou A vitória Dele Sobre a sua vida É a frase de Jesus Eu vim para que todos Tenham vida E vida Em abundância Não é pouca vida Não E o nosso trabalho De conversão Porque todo milagre Sempre pede Uma participação humana Sempre digo isso Minha gente É a maneira mais madura De compreender A relação com Deus É você entender Até quando você Você pode Esperar pelo impossível Ou a partir De que momento Você pode esperar Pelo impossível Somente depois De ter feito Tudo que foi possível Não é sem motivo Não é sem motivo Você perceber Você perceber o que Porque o tempo Porque o tempo todo O diabo Ele é ardiloso Ele quer convencer Você de que a morte É a vida Nós estamos vivendo Numa época Em tudo está Muito invertido Confuso Parece vida Parece vida Parece alegria Mas não é É Quem não estiver No Senhor Não suportará As pressões Deste mundo Não é um absurdo Não é um absurdo Nos dias de hoje Nós cristãos Termos que dizer Afirmar Reafirmar Que nós somos A favor da vida Não é um absurdo Porque não tem como Ser cristão E não ser A favor da vida Nós estamos Normalizando Os posicionamentos Que contradizem O cristianismo E dizemos Que somos cristãos Nós estamos Normalizando Pecados Normalizando Pecados Nós estamos Acostumados A conciliar O cristianismo Com o ódio Ainda mais Da política Para cá Misericórdia Como nós Ficamos Odiosos Não Jesus não Ensinou O ódio Jesus Ensinou A prontidão A retidão De caráter Mas não é Porque você Pensa Diferente De mim Que eu quero A sua morte Que eu vou Falar mal De você Que eu vou Fazer de tudo Para te desmoralizar Não Nós estamos Normalizando Os pecados Do ódio O grupo De whatsapp Então misericórdia É uma colônia De gente Que odeia Não Em nome De Jesus Coloque isso No seu coração Não se odeia Ninguém A não ser O diabo Isso Nós estamos Normalizando Nós estamos Querendo conciliar O cristianismo Com a fofoca A gente quer ser De igreja E ser grupo De fofoca Ao mesmo tempo Não dá Ou você tem Jesus no coração E trava essa língua Na boca Ou o seu cristianismo Não surtirá O efeito Você não viverá Na presença Do Senhor É A gente tem que ficar Mais amável Minha gente Porque o cristianismo É uma experiência De amor Quando nós Ensinamos a catequese Aos nossos filhos A primeira coisa Que a gente precisa Ensinar a eles É o amor próprio Você não consegue Nem amar um filho Seu Se antes Você não se ama Se você não se ama Você não tem amor Para oferecer ao outro E o amor próprio O amor próprio Os outros Até nos ajudam A construir Mas o principal Responsável Por ele Não é o outro Sou eu É você É você Quem precisa Zelar pelo amor próprio É você Quem precisa saber Se a sua Reserva De amor próprio Está favorecendo Os poderes De Cristo Em você Então diga comigo assim Tudo posso Naquele Que me fortalece Hoje É dia de jogar fora Os meus lixos Emocionais Não sou baú de lixo Para guardar mágoa Não sou lixeira Para guardar ódio Tampouco Sou qualquer um Qualquer uma Para ficar mendigando afeto Deus me ama E eu preciso Me amar também Eu só venço Este mundo Se for na presença Do Senhor E você? Também né? E o que que é Estar na presença Do Senhor? Primeira coisa Minha gente Estar com o amor Próprio em dia Você sabe por que? O diabo Não pode fazer Nada na vida De quem se ama É O diabo Costuma fazer festa É na vida De quem não se ama Eu só posso Dizer que sou cristão Se eu vivo As três dimensões Do amor Tenho amor a Deus Tenho amor por você Mas tenho amor Por mim também Por que que a gente Precisa ensinar O amor próprio Aos nossos filhos Porque é por meio Do amor próprio Que Deus Cuida de nós Pode observar Quando você se ama Você deixa de ser Uma presa fácil Para o diabo Quem se ama Tem muito mais Cuidado consigo Não se droga Não vai usar O corpo Para ser Um instrumento De prostituição De libertinagem Não Quem se ama Tem respeito Por si Por isso Hoje Quando você canta Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença É disso que nós estamos falando Alimente Deus Em seu coração Por meio do amor Que você ama Nada pode nos trazer Mais na presença De Deus Do que o amor Que a gente ama Quando você ama Quando você cura Alguém com a sua palavra Quando você trava A sua língua Para não fazer Uma fofoca A vida está se manifestando Em você Deus está se manifestando Na sua história O nosso Deus É um Deus De delicadeza Ele não arromba A porta De ninguém Ele oferece amor Mas você tem Que querer É esse milagre Que eu peço Para você Que você veja Que você veja O valor Que você tem Que você veja O quão Preciosa Você é Aos olhos do Senhor Que se por acaso Até o dia De hoje Você viveu De traições De infidelidades De desamores Eu gostaria Que você Hoje Acreditasse Que Deus Ama você Deus ama você Não há nada Que você tenha Feito nessa vida Que modifique isso Não se sinta Não se sinta O mais miserável De todos A mais miserável De todos Não Volto a dizer A medida de Deus É a mesma Em todos nós A mesma quantidade De Deus Que teve Em São Lourenço Também existe Na sua vida A mesma quantidade De Deus Que teve Em Santa Teresinha Existe Em você Também Diga assim Senhor Jesus O milagre Que hoje Eu quero pedir É que o Senhor Renove O meu amor próprio Para que a partir Dele Senhor Eu expulse Da minha vida Tudo que não Me faz bem Eu expulse Do meu coração Os meus ódios Os meus rancores As minhas tristezas Os meus fracassos As minhas desilusões E de maneira especial Senhor Todos os que não Souberam me amar Eu expulso De mim Toda lembrança triste Todo resquício De não amor E quero aproveitar Senhor Para pedir A graça De um novo Renascimento Que a partir Do meu amor próprio Eu possa nascer De novo E poder dizer Que neste momento É o primeiro dia A primeira hora O primeiro segundo Da minha nova vida